Olá chefinhos, a receita de hoje que vai estar incrível, mas antes de tudo como sempre, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like nesse vídeo. A receita maravilhosa de hoje foi pedido pelo Guilherme, que será bolo de maracujá. Olá chefinhos, então para a gente começar, vamos começando colocando os ovos. O açúcar e o óleo. Vamos agora, a farinha de trigo e o nosso suco de maracujá. E agora a gente volta a bater. A gente agora vai colocar a nossa colherzinha de fermento. Vamos bater rapidinho. Deve ser bem rápido, mas tudo bem. Agora a gente mistura um pouquinho com a mão mesmo, tá? É opcional a nossa essência de maracujá. Vamos colocar aqui a nossa massa do bolo. Pronto, agora vamos colocar o nosso bolo aqui no forno de 180 graus. Aqui só para a gente saber se está pronto. Palito limpinho. Vamos ligar aqui em fogo baixo. Vamos colocar o nosso açúcar. Vamos derreter um pouquinho, tá? Ó, ferveu, tá pronto. Agora vamos virar o nosso bolo. Agora vamos virar. Ai, que lindinho. Que lindinho. Amém. Hum, isso aqui deve estar maravilhoso, eu imagino. Mas antes de tudo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita e qual é a próxima receita que vocês querem para o canal. Nós vamos estar aqui num momento de degustação. Nossa! Tá muito bom. Caraca, peraí. Sensacional! Muito bom! Caraca! Tá muito bom mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí. Fácil na face de vocês. Gente, maravilhoso. Beijinho e até semana que vem.